Alô galera, aqui é o João Neto. Alô galera, aqui é o Frederico. Atlantic Hall, obrigado a vocês pelo carinho, pela receptividade. Uma casa maravilhosa, gente bonita, né Fred? Casa linda, falou tudo, parceiro. Parabéns, ganhamos um presentante pra poder estar com vocês aqui hoje. Apresentar-se, obrigado pelo carinho e tamo junto sempre. Atlantic Hall, a gente assina embaixo. Valeu, gente! Alô galera, aqui é o João Neto. Alô galera, aqui é o João Neto. Alô galera, aqui é o João Neto. Que você deseja um grito no chão Quem quer beijar na roupa de hoje de morte Mas foi você, quem tem medo Saiu dos leitos do erro, quem tem medo Mas como assim se arrependeu Pra querer saber de tudo o que aconteceu Essa crise eu tô com medo, é claro Essa crise eu tô com a paz, é claro Essa crise eu tô com a paz, é claro Não vou me tirar que medo, é claro Essa crise eu tô com a paz, é claro Essa crise eu tô com a paz, é claro Essa crise eu tô com a paz, é claro E você é esse de voltar na roupa Vou pegando o peito, tô daquele jeito Descubro e no beijo, só pra só que eu tô Tô pegando o peito, tô daquele jeito Descubro e no beijo, sem moderação Seu plano é que Deus sofreu a chertar de parabéns Ele tá dando certo, Deus adorou o meu peito E o fato de viver, não é você Tô passando na vida Aprendeu melhor a mim, não é mais bonito A história eu me sou de você A mesma coisa que você é A história eu me sou de você A história eu me sou de nós A história eu me sou de nós Nada, à minha sonha E a nova é derramada Eu vejo o outro copo e lhe trolou O paixão Essa tarde ela, ligar seu coração Se mais uma nos pode trazer a majestadada Ame sonha, que a nova é derramada Eu vejo o outro copo e lhe trolou O paixão Essa tarde ela, ligar seu coração A minha sonha, o amor é derramada Eu tô entendendo que você é cantineira Isso tá parecendo brincadeira De medo, de soco, de largo, mas logo Acho uma dose do seu corpo no meu corpo Eu tô entendendo que você é cantineira Isso tá parecendo brincadeira De medo, de soco, de largo, mas logo Acho uma dose do seu corpo no meu corpo De medo, de soco, de largo, mas logo Acho uma dose do seu corpo no meu corpo